MÚSICA 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 Vande Praagaji Bhaktam eva managam brahma swarupam muda, Vande Yagna Purush Das Charanam Shri Yogi Raja Amtatha, Vande Shri Pramukam Mahanta Guñinam, Mokshaya Bhaktya Sada, Krupagaro Mujahu Paresukhanidhi Sahajananda, Guna Tamara Gavavah, Guddhi Aapjo Sukkand, Shri Swaminarayan Bhagavan Nijay, Shri Akshar Purushad Maharaj Nijay, Shri Ghunatitanand Swami Maharaj Nijay, Shri Bhagatji Maharaj Nijay, Shri Shastri Ji Maharaj Nijay, Shri Yogiji Maharaj Nijay, Guru Hari Pramukh Swami Maharaj Nijay, Jay, Guru Hari Mohant Swami Maharaj Nijay, Pramukh Swami Maharaj Satabdi Mahatsav Nijay, Jay, परंपुजय Svamishri Nijay, Shri Nijay, Shari, Krupam Chari Troniswoti, लिया वक्ति आबादे जोयू, के चरित्रोनी स्मोती सामाटे करवी जोईये, e aí o o o o o o O que o que você 부�a o soul, você mantendo o consciente em vida, você tem um실로 de cuidado. Você tem um medo de cuidar. Nós também temos o nosso Guru-Hari Pramukh Svahe Maharaj ou o Guru-Hari Mahan Svahe Maharaj. Nós também temos o dia, dizemos que o Senhor está crescendo. O que é isso? Sáu-prat, poça, nhe rite, sagasabandi, maru, taru, vair, jair, jagdho, coi ne éa par dešo, kai te manni mehechao, paisa-kamao maate, navanava dhanthavu karen, navinamini shodh karevvi pade. Koi ne éa ramad gamatma, sva oka, raamad gamatma pande ketlo parishram kari na galuva de se. O que é que é isso? Então, o que é isso? é o fiss anos a a a a a o 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 Seva a bávra, sada e pramukhahim maharat, e de carregado, saabarta, 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 saabarta-se, e de carregado, eleva, do que todo o mundo se producione. O mundo, desde que todo o mundo se producione, saabra, 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 E aí que se achou, você decides que você ouve uma confiança ou uma coisa que esse é o giro. Bem, nasceu de vida, eu quero saber e saber, que você não conseguiu fazer isso. e aí o o o o o o o e aí a 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 Maldi Sahibim teve uma vez que ela se ofereceu, então ele teve um caminho. Se ele ainda não está conseguindo, ela se torna a gente, que isso pode ser feito. Então, nós podemos ter um controle. e o que há de verhar e o que há de verhar, o que há de verhar, e o que há de verhar, e aí o 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 que é o que é o que é o que é? o que elas estão fazendo isso. O que o que é isso? É isso mesmo, o que o que você faz, é que o que você faz, é uma missão, que o que se tornou o que está acontecendo, e o que se tornou, o que você é um novo, o que você faz o que está fazendo isso? Porque, o que você está, o que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? E aí, isso é um problema. o 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